Pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lucas, e hoje eu vou lançar pra vocês os meus jogos de Playstation 3. Começando aqui com o Bioshock Infinite, muito bom de jogo, cara, muito bom mesmo, velho. Eu recomendo, eu comprei inclusive uma edição de colecionador, velho. Tem o fundo, ó, o fundo, algumas DLCs e tal. O jogo é muito massa, cara, a história dele é simplesmente uma das melhores, na minha opinião. É um jogo muito foda mesmo, cara, né? A toa que ganhou 80 prêmios de jogo do ano, né? E já vem incluso o jogo original, né? O Bioshock 1, né? Que não girei, mas parece ser muito bom também. Então é Bioshock Infinite. O próximo jogo que é o Assassin's Creed 4 Black Flag. Esse jogo, ele é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Eu, particularmente, eu gostei, tá? Desse jogo, ele é muito bom, tá? Muita gente não gostou, tá? Mas eu gostei. Deixa eu ver se... Manual, né? Vem aqui o... Isso aqui pro Playstation 4, né? Pra quem tem. E ali embaixo o Season Pass. Beleza? Então, tá aí Bioshock Infinite, né? Pô, não. Opa! Assassin's Creed Black Flag, desculpa aí. O próximo aqui é o Leo Baby Planet 2. Mas... Muito bom, cara. Muito bom o jogo. Bem divertido. E pro negócio de um jogo mais mercadão, ele é bem divertido. Eu usei ele e, cara, as coisas são muito boas. Eu vou esplaquear a fase e fazer esplaquear a fase e jogar a fase dos outros jogadores, né? E aqui, olha só. Special Edition, né? Ele vem com algumas... Algumas bônus já preparado para o Playstation Movie. Ali tá. Playstation Movie. E também vem algumas fases do Toy Story. Muito bacana, cara. Muito bom o jogo. O próximo aqui é o Grand Tourism 5. Um jogo que deu um pouco de polêmica, né? Porque ele... Demorou pra ficar bom, né? Tinha muitos buzzes no início e tal. Mas depois acabou ficando bem legal. Um jogo muito bom de corrida. Versão XL, né? Que já vem todas as atualizações, todos os packs e coleções. E já vem com alguns bônus, né? Uns carros e tal. Bem bacana aqui, tá? O Fundo foi o meu primeiro jogo que eu tive, né? Juntamente com um outro. Vou botar depois, ó. Aqui o... O fundo, né? E aqui tá VLC. Mas, olha, um jogo que... Tá muito bom. O Grand Tourism eu não usei porque nem tem como ser, né? É bem difícil o jogo. É muito longo. O próximo aqui é o Fio, tá? O Fio é o... Cara, esse jogo aqui é muito raro. Muito difícil de você encontrar. Eu... Olha, eu vou dizer que eu tive dificuldade pra encontrar ele. Mas é um jogo muito massa. Um jogo de rally a mundo aberto, né? Você tem um mundo inteiro pra explorar. Você escolhe vários carros. São as coisas muito boas. Muito massa. No meio do apocalipse, tá? Olha o manual que lindo, né? Bem bonito o manual. Mas o jogo é muito foda, cara. Fio, tá? Eu recomendo você comprar esse jogo, tá? Muito bom. Quem gosta de jogo de corrida? Compa, tá? Ele... Ele vale muito a pena. Difícil de encontrar, mas... No Mercado Livre, hein? Você encontra, né? O próximo aqui é o Heavy Rain. Outro jogaço, cara. Que eu não tenho comentário, né? Tipo um filme interativo, né? Eu só sei que o jogo, ele é muito bom. Tem a história dele. Esse é de Jazzy, né? Ele... Essa aqui é a versão de Rector's Cut, que vem com alguns bônus, né? Olha só as notas que ele recebeu. 10 de 10. 9,5 de 10. Ele recebeu, tipo, umas notas muito altas, né? Cabendo que eu tenho o fundo, que por sinal é bastante bonito o fundo, né? E aqui eu tenho o origami, né? Que eu ainda não fiz e o manual. Bonito, né? Mas é um jogo, cara, que vale muito a pena também. Pra quem tem Playstation 3, vale a pena comprar o Heavy Rain, né? O próximo aqui é o Gran Turismo 6, que na minha opinião melhorou muito em relação ao 5. E ficou um jogaço, cara. O jogo tá simplesmente fenomenal. Muito bom, tá? O meu já vem com alguns bônus, com as que ele é de aniversário. E vem até com a assinatura do Ayrton Senna, né? A gente tem algumas corridas, hein? Que a gente pode participar do Ayrton Senna. Olha só, tem aqui o manual e a DLC. Podem até olhar o código, que eu já usei. E o disco. Bacana, né? Muito bom jogo. O próximo aqui é o Need for Speed Vivals. Esse jogo aqui é simplesmente demais, cara. O jogo é muito bom, tá? Na minha opinião, esse aqui voltou a ser o Need for Speed que a gente tá falando. O Need for Speed tinha dado uma queda na qualidade, né? Esse aqui voltou a ser um jogaço. Gostei bastante, né? Como eu falei recentemente, não usei. Mas jogou muito bom. Vem um manualzinho bem forte, né? E o manual. Mas o Need for Speed estilo policial na gama. Esse Need for Speed mais antigo, né? Muito bom. Mas esse aqui é recente, né? O próximo aqui é o Killzone 3. Muito bom que é o jogo. Pra quem gosta de FPS, ele é muito bom. Na minha opinião, ele é melhor do que Call of Duty no modo campanha. O modo multiplayer, não. O modo multiplayer dele é legal. Mas não chega a uma espécie de Call of Duty, tá? Mas o modo campanha, cara. Eu já sei. E eu achei muito foda. Aqui tá o manual. Eu já joguei bastante. O modo online também dele. É bem divertido. Só peca por ter poucos mapas. Pena que o novo Killzone, o Shadow Fall, não esteja tão bom, né? Mas o que? Faz uma pena. O próximo aqui é o League of Duty 1. Cara, esse jogo aqui é muito bom, cara. É o primeiro mesmo, né? Mas a divisão é quase tão boa quanto a do 2. O jogo é muito bom. O clima é até melhor que o 2, tá? Mas, cara, as fases do 2 são bem melhores. Mas é um jogo muito divertido. É um jogo que eu, particularmente, gostei bastante, né? Olha só. Bem bacana. Desculpa pelo bão de gato. Aí, no fundo, mas é que nós precisamos ficar jogando. Então, é isso aí. Aqui tem o Motorstorm Apocalypse. Pra quem gosta de jogo de corrida, muito bom, cara. Um jogo que me estrangei ali com jogo de corrida. Realmente, ele é muito foda, cara. Um jogaço mesmo. Mas é só o manual e o disco. Uma outra série que a gente não vê mais nos dias de hoje, né? Porque é uma pena. Porque eu não macei rei tanto. O próximo aqui é o Sleeping Dogs. É um jogo bem divertido. Apesar de alguma sensação animal. O gráfico dele é ruim. Mas o jogo em si é legal. Tá? Olha só. O Sleeping Dogs é um manual bem folheagem. Mas tá aqui o disco, né? Bem bacana, cara. Jogão também. O próximo. Foi mal aí, cara. Foi mal mesmo. O próximo aqui é o Ratchet & Clank Alpha One. Esse jogo, mano, ele é bem legal, na minha opinião, tá? Eu gostei bastante do jogo. Olha só, aqui tem o manual. É um jogo nisso do Sonic. Mas ele é divertido pra você jogar multiplayer online, tá? Offline ele é legal. Sim, ele é legal. Mas ele joga rápido, né? Na toa que eu até zei e já não joguei mais. Mas ele é bem divertido. Beleza? Bom, deixa eu trocar aqui a caixa de games, né? Porque eu tenho duas caixas. Eu não tenho nenhuma super contínua de games. Enquanto isso, eu falando das contínuas digital, né? Digital, então eu tenho o Far Cry 4, né? Que é um jogo muito bom também, né? Eu gostei bastante. E eu tenho o Mirror's Edge, que é um jogo que eu não curti muito. Mas eu ganhei, né? Ambos jogos eu ganhei, então não tem problema. Eu também tenho o Jack Pack Joyride, né? Digital. E eu tenho o Spartacus Legends, que é um outro jogaço também. Bom, então vamos lá, né? O próximo aqui é o L.A. Noir. Que é o jogo que ele é muito bom, mano. Pra quem gosta de jogo de policial, investigação, é um jogo muito bom. Feito pela Rockstar, então, obviamente, ia ser um jogo bom, né? Aqui tá o manual. Muito bonito o manual. Tá? Bem feito. Olha, olha, olha. Essa é a processão de manuais, assim, bonita, dá até saudades, né? Mas tá, aqui, então, L.A. Noir. O próximo aqui é o Grand Theft Auto 4. E apesar disso foi o University, que é jogo que é muito bom. Quem não gosta de GTA, né? GTA, GTA, não tem nem muito o que falar. Esse aqui é o que já vem com as DLCs. Só que eu tenho dois. Esse daqui está estragado. Eu tenho dois GTAs, esse aqui está estragado, então, enfim. Mas GTA é GTA. O próximo aqui é o D.A. 2, cara. Jogo de Rally. Fone elástico. Não tem muito o que falar, não. Jogo de Rally, hein? Mas ele é muito foda, cara. Ótimo jogo de Rally. Na minha opinião, um dos melhores jogos de Rally que eu já joguei. Manual, cara. Olha esse manual. Lindo pra caraca, velho. Olha isso. Muito bonito. E a única coisa que estraga é que ele é na versão... Na versão platina. A carta, ela é tateada. Mas não só. Mas tudo bem. Isso não importa muito. É um jogo muito foda mesmo. Dirty 2. O próximo aqui é o Uncharted 2. Eamon Thieves. Cara, esse jogo que é simplesmente foda pra Uncharted. É o melhor Uncharted, na minha opinião. Já zaguei em modo campanha, já joguei em modo online. E ambos são muito fodas com um jogo. E que eu recomendo pra quem tem um Playstation 3. Uncharted. Bom, Uncharted, não tem como falar. Agora tem o 4. O 4 vai ser simplesmente foda. O próximo é o Uncharted 2x4, né? O primeiro. Muito bom jogo. Cara, esse aqui foi o primeiro jogo que eu comprei. Juntamente com o Grand Theft Auto V. Mas ele é um jogo muito bom também, né? Cara... Opa! Foi mal aí de novo. Da época, cara. O Grand Theft Auto V e o Uncharted 1 é um muito bom. Olha o fundo, cara. E o manual é simples. Mas também são um manual, né? Mas tá, o jogo é muito bom. Né, só? Eu, particularmente, gostei bastante. O próximo aqui é o Uncharted 3. Dirty Deception. Muito bom, cara. O jogo muito bom. Ele, na minha opinião, ele fica empatado com o 2, tá? Porque ambos são muito foda. Os modos multiplayer de ambos são bons. Agora, a história do 3x4, cara, não tem como falar, né? É muito foda. Mas o meu melhor história dos Uncharted 1x4 é o do 3x4, né? Só que a dublagem ficou bem legal. Como é que ficou uma dublagem meio artificial, né? Mas ficou muito boa a dublagem, né? Então, aqui, Uncharted 3, né? O próximo aqui é o The Last of Us. Cara, de jogo aqui é o melhor jogo que eu joguei na minha vida. Sério. O melhor que eu joguei na minha vida, mano. Muito bom. Mesmo eu já desenhei ele e pertenciado em novo. Modo online bom. Modo campanha excelente. Melhor jogo da minha vida, né? Tem até uma delícia aqui. Que é o The Last of Us. O próximo aqui é o grande, né? O clássico GTA V, mano. E esse jogo não tem... Bom, não preciso nem falar desse jogo, cara. Joguei muito. Acho que foi o jogo que eu mais joguei na minha vida. Foi o GTA V. Tanto offline quanto online. Um jogo extremamente divertido, mano. Vem manual, ó. Vem no mapa. Tá clássico aí. Todo jogo vem, né? Todo GTA vem. Só o 4 aqui pra mim não vem. Mas tudo bem. E a questão é isso, cara. Mas GTA V é GTA V, cara. Não tem nem muito o que falar, né? Recomendadíssimo. Aqui está, então, Mafia 2. Outro jogo. Muito bom o Mafia, né? Pena que o TES agora... Não entende tudo aquilo, né? Mas o jogo é legal. Muito bom o Mafia 2, né? Eu gostei de sentir até um poção. Um poção e um mapa, na verdade. Vamos ver quem nasceu junto. Bacana, Mafia 2. Já sei, tá bem. O próximo aqui é o Tomb Raider 2012. Caraca, Tomb Raider é um Tomb Raider. Muito foda. O jogaça também é meio Tomb Raider. É muito bom. Não consegui jogar um anime, mas o modo campeão dele realmente é muito bom. Esse estilo de sua referência ficou muito bom. E esse aqui vai ser um jogo do anime. Tem até algumas DLCs ali e tal. Né? E a questão disso. Por exemplo, aqui não tem um Tomb Raider. O próximo aqui é o GTA IV e sim, tem dois, porque esse aqui é o que funciona. Tem esse aqui é o GTA IV que funciona. Eu comprei um novo, né? Porque o GTA IV já tinha mostrado, né? É a mesma edição, só que esse aqui veio o manual. Manual simples? Olha só, pelo menos veio o manual, né? Mas tem um GTA IV, né? Ambos muito divertidos. O 4 é minha primeira história. O 4 ganha dado o 5, né? Aqui o jogo Blur, cara. Um jogo sim, muito divertido pra jogar multiplayer, tá? Sozinho também, mas multiplayer, a diversão dele é muito boa, cara. É um jogaço mesmo de corrida. Um jogo de corrida com poder. Também é bem difícil de achar, mas... Tá lindo, mas tá livre, você não encontra. Pode usar esse código, até porque eu não consigo usar, porque é usado, né? Mas tá, então esse aqui é o Blur, né? Um jogaço. E aqui, por último, né? Mas um dos melhores é o Ico e Shadow of the Colossus, cara. O Ico ainda não julguei, tá? Mas eu preciso jogar um grande jogo. E o Shadow of the Colossus é um dos jogos que eu mais me surpreendi na vida. Tira sonora épica, tá? Cara, é um jogo assim que, mano... Não tem palavra para escrever o quão bom que é esse jogo. Épico, né? E aqui, inclusive, alguns bônus e tal. Bem bacana o Ico, né? E o Shadow of the Colossus. Aqui vem o disco e o manual. Beleza, então, errei esses jogos. Que eu tinha de extremizar eles aqui. Pilha para mostrar todos. Para vocês, eu peço desculpas pela qualidade do vídeo. Mas esse aqui é o meu primeiro vídeo no YouTube, né? Na verdade, eu já tinha feito um vídeo de meus jogos de PS3. Mas ficou bem ruimzinho. Afinal, eu tinha bem menos jogos. Eu tenho uma quantia de jogos que eu considero boa, tá? Eu me dificulto muito com os jogos que eu tenho. Então, eu não dou mal muito para a quantidade. E sim, para a qualidade, né? Lembrando que eu não toco nenhum jogo. Não vendo. Eu fico com todos os jogos que eu tenho, tá? Porque eu gosto de colecionar. E todos que eu tenho, eu jogo também, né? Então, isso aqui é a pilha. Olha só. Lá em cima e ela desce. Até que ela é bem grandinha, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não sabe, né? Comenta, dá o like aqui embaixo e divulga. É isso aí, galera. Eu quero que vocês me ajudem muito com esse meu novo canal, né? Espero que vocês tenham gostado do canal. É isso aí. Valeu. E até mais, galera. Fui.